Pará, pará Para vocês é o livro Kurt Cobain Goodspeed Na verdade é um graphic novel que eles falam, né? É a história do Kurt em quadrinhos Então eu vou disponibilizar para vocês o download na versão em espanhol É muito difícil você achar esse tipo de arquivo, esse tipo de material em português Você provavelmente pode achar ele com legendas Mas eu acho que aí a legenda aqui, acho que não sei E acho que vocês vão perceber que ele é um gibi Em inglês, se você tem uma dificuldade para ler em inglês Em espanhol ele já é melhor assim, é melhor de se entender Você consegue entender ali os diálogos, a história e fazer um acompanhamento Então essa versão que eu vou postar é completa, 94 páginas se eu não me engano Em espanhol eles traduziram aí como el ángel errático, né? Que seria o anjo mal É muito legal, vocês tem que ver, façam download, imprimam, peguem na mão Sintam o material que é mais legal do que você ver pela tela do computador É algo que eu não tenho, é algo que eu preciso comprar, eu não acho assim São três autores Barnaby Legg, Jim McCarty e Flamboy Eu acho que a editora é a editora andante no caso aí Enfim, então vamos te ver